Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que diz assim. Mas está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para o Cristo. Bom, irmãos, como todo jovem, eu acabei de ser um médium, fiz outros cursos, decidi o que eu queria fazer, entrei na faculdade, e a gente acaba tendo um sonho de ingressar em uma vida profissional, e feito o cenário do nosso país, da nossa situação econômica, a gente acaba ficando com um pouquinho de medo. Então, entrei na faculdade, a faculdade durou 5 anos, e logo quando estava no final da faculdade, eu comecei a procurar estágio, e não achava estágio, e fiquei muito angustiada por isso, e tentava entrar no mercado de trabalho e não conseguia. E a mãe e meu pai sempre falavam assim, calma, Erika. E eu falava assim, mãe, pai, mas todo mundo acha, todo mundo consegue, não consigo, o que tem, o que está acontecendo comigo, será que o problema sou eu? E todo mundo conseguia, meus amigos conseguiam, amigas conseguiam emprego, e nada que eu conseguia. E minha mãe e meu pai sempre falavam, Erika, calma, confia no Senhor, o Senhor tem o melhor preparado para os seus filhos. E eu pensei, Senhor, está bom, está em suas mãos. E eu comecei a orar a Deus, pedindo para que o Senhor abrisse uma porta de emprego para mim. Só que, irmãos, a gente pede aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que a gente acha que é bom para a gente. E eu pedia para o Senhor algumas coisas, e nada, ia para entrevista, chamava-me para entrevista, eu ia para entrevista, e nada de conseguir emprego, e nada de ser aprovada. E a Cris, logo nesse ano que começou, ela falou assim para mim, Erika, estou com o propósito no meu coração, de que os jovens vão investir em oração na vida profissional desses jovens, que os jovens vão conseguir emprego. E ela falou assim, me ajuda em oração, e tudo que você tiver de material, não sei se de mal sabe, mas eu fiz psicologia, psicologia, então, tudo que eu tinha de material, de tratamento, de entrevista, de como se portar, eu passei para a Cris, e no começo do ano, ela abriu um estudo sobre isso. E nada, eu conseguia emprego, e ela ajudava as pessoas, as pessoas, eles iam pedir ajuda para mim, e eu conseguia, falava, depois ela sempre agradecia, Erika, obrigada pela ajuda, mas tudo é pelo Senhor, não é nada por nós, e sim por Ele. E eu não conseguia, nada, eu conseguia emprego, até que eu falei assim, ah, vamos escrever em alguns sites, escrever em alguns sites de emprego, de mandar comigo, e mandava, e ali chamava para a entrevista, e nada eu conseguia, e eu já estava começando a ficar brava, já estava começando a ficar meio que revoltada, e a palavra assim, Senhor, tu, todo mundo consegue, nada eu consegui, de novo. E o tempo da faculdade que estava se passando, já estava começando a acabar o semestre, e nada eu arrumava, nem mensagem, nem emprego, e eu comecei a ficar muito agoniada, porque ia começar a ficar ansiosa, e o pastor sempre falava que nós devíamos confiar no Senhor, e tá bom, eu tenho nem a faculdade, e nada eu conseguia emprego, fiquei em casa, no tempo, e o pastor falava de todo o culto, de sexta-feira, de quarta-feira, que ele falava, que ele pegava o que eu comecei a orar, e ele falava que, Senhor, a minha porta, para aqueles que estão desempregados. E eu tomava um posto, eu senti do lado da minha mãe, e falava assim, ai, Senhor, eu me sento. E nada, até então, passou-se tempos, passou-se dois anos, passou-se meses, e nada eu consegui emprego, e nada eu consegui estágio. Amém. Até que eu desisti, foi assim, ai, Senhor, vou parar de buscar, vou parar de procurar, vou cancelar todas as escrituras que eu tinha de estágio, vou mandar o currículo aqui, vai o quê, né? Vai o quê? Alguém te chame, mas não sei se vai acontecer. Se não chamar até agora, não vai chamar mais. E aí, irmão, o meu desejo era trabalhar em uma empresa, ou na área clínica. E eu não conseguia na área clínica, e o meu sonho era trabalhar em uma empresa, que mexia com automóveis. E aí, quando eu pedi antes dos senhores, eu disse, Senhor, já lhe para pedir? Eu me encoloco descrente, acho que não vai mais acontecer, vou, até pensei em fazer outras faculdades, falei assim, ai, na minha faculdade não está difícil, a minha área, eu tenho minha mãe, minha mãe sempre falando, meu pai sempre falando para mim, ela ainda confia no Senhor, que o Senhor tem o melhor. E aí, eu fui chamada para algumas entrevistas, falei assim, encheu meus olhos, e eu falei assim, ai, é esse o emprego que Deus proporou para mim, né? Encheu meus olhos, assim, ai, Senhor, obrigada, é essa porta. Fui na entrevista confiante que seria a porta que Deus deu para mim, naquela empresa que eu achava que era boa. Irmãos, para mim, decepção, não foi. E aí, eu pedi para o Senhor, eu falei assim, vai, vai ser o que tiver que ser, e naquele domingo, antes de eu ser, antes de eu, sei lá, as assinaturas que eu tinha, o pastor Samuel falou aqui que Deus só abriu a porta para uma pessoa naquela semana. E aí, eu me servi, numa minha currícula, para uma determinada empresa, que mexia com parte automobilística, e aí, para minha surpresa, eu fui chamada para a entrevista. a moça me ligou, assim que eu enviei o currículo, não enviei o currículo de manhã, logo no finalzinho da tarde, ela me ligou, eu falei assim, olha, eu conheci o seu currículo, e eu gostaria de ter uma entrevista com você. E quando ela falou o nome da empresa, e quando eu vi que empresa que era, eu falei assim, ah, não, Senhor, não é essa empresa. A empresa que eu achava que era boa para mim, não foi, que era essa, que é grande, que é aquilo que eu desejava, aquilo que eu queria, eu falei assim, não, não vai, não vai acontecer, não é aquilo que, que eu desejo. Mas, o Senhor, como diz a palavra dele, é um tempo determinado para todas as coisas, e tudo que vem de Deus, é, não acrescenta dores, traz paz. E eu fui para aquela entrevista, muito em paz. Só que antes, irmãos, antes de eu ir para essa entrevista, é, alguns meses atrás, eu sempre falava para algumas irmãs, eu sempre pedia oração para algumas irmãs, do ciclo de oração, que eu falei, que essas irmãs, elas, se relacionavam com Deus, elas têm um certo crédito, né, que às vezes a gente não tem. Então, assim, quando o ciclo de oração, elas têm um certo crédito com Deus, e eu falava assim, olha, irmã, olha para mim, para que Deus abra a porta, para que Deus, né, me, tem valência para desejo, porque eu entro no mercado de trabalho, eu já estava desistando, graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre, é, subiu as minhas necessidades, mas eu já estava sentindo aquele, aquela vontade, aquele desejo, de arcar com as minhas próprias, contas, com as minhas próprias, com as minhas próprias despesas, e aí, tá bom, aí, me chamava para ter entrevista, lá, eu conversei com a psicóloga, eu conversei com as minhas RH, ah, gostou bastante de mim, pelo menos achei que gostou, e aí, ela falou assim, olha, eu vou te dar uns papéis, para você preencher, e até sexta-feira, eu te dou a resposta, isso foi numa terça-feira, numa quarta-feira, até sexta-feira, eu te dou a resposta, que se você for aprovado, você vem conversa com a gestora da área, e aí, a gente dá encaminhamento para os papéis, eu pensei, tá bom, ela falou assim, mas ela deixou isso, ela frisou isso, até sexta-feira, eu te ligo, se eu não te ligar para sexta-feira, tudo bem, e ela falou que ela ligaria, e aí, eu deixei o papéis, escrevi, tudo lá, bonitinho, tipo, fazendo redação, fazendo redação, e aí, eu entrei o papel para a moça do RH, e aí, a moça falou assim, olha, Erika, não vai embora que a Andréa vai falar com você, que é a gestora da RH, falou assim, não vai embora que a Andréa vai falar com você, e eu pensei, ah, tá bom, não me esperei, a Andréa falou assim, olha, que eu fico assim, quadrão em todos os perfis da vaga, e você tem como você vir aqui amanhã cedo conversar com a gestora? Eu falei assim, tem, aí, tudo bom, falei com meu pai, meu pai me levou, falei com ele, falei com minha mãe, fiquei toda empolgada, e meu pai sempre falando, para mim, meu pai sempre frisou isso, e ele falou assim, Erika, não confie em você, mas confie em Deus, não confie nas suas capacidades, confie em Deus, porque é ele que te capacita, e ele tem o melhor para você, e eu falei assim, tá bom, e aí fui no outro dia, conversei com a gestora, e a conversa com a gestora, irmão, não durou uns 5 minutos, aí eu falei assim, ah, vai, 5 minutos com a gestora da área, acho que não deu certo, né, porque quando, pelo que você estuda, uma entrevista com a gestora, assim, ela quer saber mais, se investigar, até você se aprovar, então eu falei assim, acho que não deu certo, acho que não vai querer saber, mas eu estava muito em paz, irmão, eu estava com aquela confiança em Deus, e ele estava muito em paz, e alegre, confiando que o Senhor, tinha o melhor para mim, e aí eu falei, tá bom, fui para casa, almocei, terminei de almoçar, o meu telefone toca, e aí era a moça de regata, falou assim, olha, Erika, eu quero dizer que você foi aprovada, e que você começa segunda-feira, irmão, isso foi na quarta-feira, e eu lembrei da palavra, que o pastor João disse aqui, que Deus estaria abrindo a porta, para uma pessoa naquela semana, e ela foi por eu, para a glória do Senhor Jesus, e Deus de mãos, ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo, que ele sofreu, aquilo que eu desejava, eu coloquei um salário, para a gestora, quando ela me perguntou, e esse salário, foi muito além do que eu imaginava, foi muito mais, do que eu coloquei para ela, e eu falei assim, Senhor, obrigado, e hoje, eu tenho todos os benefícios, de um trabalhador, que tem carteira registrada, graças a Deus, eu já passei pela experiência, e hoje, para a glória de Deus, irmão, eu tenho um mês, que eu estou lá, e eu tenho visto Deus, fazer grandes coisas, e ainda assim, a minha chefe, me chamou esses dias, e meu chefe, me chamou esses dias, com um mês, de emprego, e falou assim, olha, a gente quer investir em você, a gente quer investir, a gente vê que você tem potencial, então, a gente quer investir em você, e essa semana, eu já comecei os treinamentos, para mim, futuramente, subir de carreira, subir no meu cargo, irmãos, isso não é para a minha glória, é para a glória de Deus, não é para Deus, que vai ser isso, e a glória de Deus, o nosso Deus, ele é fiel, a gente acha, que o que Deus tem preparado, para a gente, é o que é bom, para os nossos olhos, mas o que a gente tem preparado, para os seus filhos, e para aqueles que, amam a sua palavra, e amam conforme, o que diz as escrituras, com o foco no céu, e não as coisas nessa terra, ele faz o melhor, então, eu não sabia, o que você pode estar passando, às vezes, você já até desistiu, de buscar, por alguma coisa, que você tanto queria, mas sabe, que o Senhor, ele tudo pode, e no momento certo, na hora certa, no tempo determinado, para todas as coisas, e no momento certo, Deus abrir a porta, Deus vai salvar, Deus vai curar, porque ele, tudo pode, e é o tempo dele, porque é o tempo dele, ele nos ensina, e eu aprendi, a confiar no Senhor, quando eu descansei, para esse Senhor, ele está em duas mãos, foi aí que ele atiu, porque até então, eu achava que seria, pela minha capacidade, pelo aquilo que eu achava, que eu podia, mas não, foi quando eu vi, que já não tinha mais esperança, quando eu vi, que já não tinha mais jeito, foi aí que o Senhor, abriu as portas, e me mostrou, que realmente, era ele na minha vida, e eu quero louvar a ele, porque grandes coisas, o Senhor fez por nós, e o nosso Deus, irmãos, ele é grande, e aproveitando a oportunidade, há meses atrás, eu vou me dar um testemunho, há meses atrás, eu estava com um certo, problema na minha garganta, e isso me dificultava muito, de louvar o Senhor, e o meu sonho, era louvar a ele, o meu sonho, é adorar o Senhor, é isso, eu falo para os meus pais, falo para os meus familiares, e o meu sonho de vida, era louvar a Deus, e a minha garganta, ela começou a ter um certo problema, mas eu comecei a ter um certo, um certo, mais certo, hemorragia, dentro de mim, na minha garganta, e, eu fui nos médicos, e o médico não sabia o que eu tinha, e, pesquisaram, eu fiz diversos exames, e nada de achar, que o que eu tinha, até que, um deles, me assustou muito, quando eu, eu fui a falar, ele falou assim, não é, você tem que parar, de fazer tudo o que você faz, você tem que parar, de falar, você tem que parar, de cantar, você tem que parar, de fazer tudo, porque, isso vai ser prejudicial, para você, e, irmão, eu não acertei aquilo, eu não acertei, até uma palavra, daquele médico, e eu disse, Senhor, o Senhor, o Senhor me deu a minha voz, o Senhor, que me criou, o Senhor, que me fez, e está em duas mãos, se for para mim, passar por esse processo, me dê força, porque, irmão, era muito difícil, você, cantar com a mocidade, não conseguiria, às vezes, você aguentar, um certo louvor, ter que parar no meio, porque a sua vergonha, estava doendo, porque, você sentia, um certo incômodo, e eu entrei, no propósito de oração, meus pais, também, entraram no propósito de oração, e a gente, estava confiando, no Senhor, de que, Deus, ele tudo podia, e que, se fosse para mim, passar por aquilo, eu passaria, por ele, que Deus tinha um propósito, e aí, fui no médico, nada de descobrir, que eu tinha, fiz um monte de tratamento, tomei um monte de remédio, um monte de biótico, e nada, nada, e nada, de falar, e nada, de minha rouquidão, cada vez, fiquei, ficar sem fala, não conseguia falar, e ficava, por diversas vezes, em casa, poupando a minha voz, e mulher, vocês sabem, né, minha mãe, antes de chegar no serviço, eu queria contar as coisas, que acontecia na minha vida, para ela, acontecia na faculdade, e eu não podia falar, eu tinha que, conter a minha voz, e era meio complicado, brincar, porque a gente gosta de falar, a gente gosta de, tanto que eu acho, que eu estou passando, no meu limite aqui, um pouquinho, mas, é, eu pedi para o Senhor, o Senhor me dá graça, me dá força, e, toca, se for para o Senhor me curar, o Senhor vai me curar, e aí, até que eu falei assim, parei de médico, parei de, de, de tomar remédio, parei de espirrar, as coisas que eu tinha que espirrar, e falei assim, ai, que essa terra, não vou mais fazer nada disso, e vou confiar no Senhor, e não, se aos poucos, o Senhor foi, voltando, minha voz foi voltando, eu conseguia, cantar em casa, que meu pai, me chama de passarinho, eu acordava cantando, eu dormia cantando, ele falou assim, cadê o passarinho do pai, e, para a glória de Deus, irmãos, a minha voz, assim, hoje, ela voltou, e eu alcançando as notas, que eu achava que eu não alcançaria antes, mas, isso não é para mim agora, mas, é para a glória de Deus, porque Deus tudo pode, Deus Ele tudo faz, e, para a glória de Deus, Ele me coronou, e tocou, nas minhas cordas, eu caio, aleluia, mas, Ele me ensinou, que é bom depender de Ele, e é bom confiar em Ele, porque, as coisas acontecem na nossa vida, para nós, para nos ensinar mesmo, para que nós confiamos no Senhor, e eu aprendi, graças a Deus, demais na experiência com o meu Deus, que Ele é fiel, e Ele tudo pode, e Ele cura, às vezes, tem alguma coisa pequena, para os irmãos, mas, para mim, é algo muito significante, e o Senhor me curou, então, o Senhor, além de ter me dado, o maravilhoso, Ele me curou, e Ele fez aquilo que, eu amo fazer, que era louvar, e eu amo, ter essa facilidade, não, Senhor, Glória a Deus, a igreja pode glorificar, o Senhor, para essa bênção, recebida, e por outras, tantas bênçãos, que Deus tem feito, em nosso meio, e que muitas vezes, a gente nem sobe aqui, para testemunhar, mas Deus tem operado, em nosso meio, igreja, e eu gostaria, de dar um testemunho, rapidamente, a favor da Érica, graças a Deus, nós temos jovens, maravilhosos aqui na igreja, e a Érica, sempre foi uma jovem, sempre ficou à disposição, para eu fazer a obra do Senhor, sabe aquela jovem, de ligar para mim, Cris, que seja alguma coisa, Cris, posso ajudar aí na igreja, fazer pão, fazer papel, sabe, sempre estou disposto, a fazer as coisas do Senhor, irmãos, não tem como Deus, não se agradar, para uma pessoa dessa, porque se coloca na brecha, quer trabalhar com o Senhor, e realmente, vai isso acontecer, Mateus 5, 33, buscar o primeiro reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, vão ser acrescentadas, na sua vida, na minha vida, quando a gente se dispor, a fazer as coisas do Senhor, com capricho, com zelo, sem preguiça, porque, então, nós temos as coisas do Senhor, Ele vai cuidar, das nossas necessidades, Ele vai cuidar, das nossas causas, e essa tribuna aqui, esse altar, santificado, vai ser lugar, de muitos testemunhos, de cura, de bênção, de portas, que estão fechadas, vão se abrir, e sabe porquê, porque Ele é o dono da prata, do ouro, Ele é o Deus, que faz o impossível, aleluia, aleluia, por meio segundo, um minuto, levante a sua mão, adora ao Senhor, até mesmo, e agradeçam, que você ainda não recebeu, não tem problema não, mas vamos confiar em Deus, vamos confiar em Deus, porque Ele ainda, que dá a última palavra, e quando nós ficamos confiando em homens, nós vamos nos decepcionar, mas quando nós passamos a confiar em Deus, somente Deus, Ele abre portas, onde não tem parede, Ele faz o impossível acontecer, Ele abre portas, em multinacional, sabe porquê? Porque Ele, que é dono de tudo, ela está achando, ela está suando, ela está lá, é o filho de Deus, vai para você, com Deus, você é vitoriosa, crente, aleluia o seu coração, nessa noite, porque o Senhor está perdendo, a sua vida, aleluia, 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 aleluia,